Glória a Deus, graça e paz, povo amado de Deus. Olha a palavra para hoje, a qual se encontra no 2º Evangelho de João, João 3, versículo de número 16, meus irmãos. Olha o que fala, é forte, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eita, glória, glória a Deus. O versículo 17 fala, porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Para, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória, glória a Deus está aqui. Versículo 16 e 17, glória a Deus, no 2º Evangelho de João, que está no capítulo 3, versículo 16 e 17. É forte, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eita, glória, glória a Deus. Portanto, aleluia, glória a Deus. Creia no Senhor, porque vida eterna com abundância terás. Eita, glória, glória a Deus. E Deus cuide e zela. Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Aleluia. Nele eu confiarei. E confio, porque o Senhor é quem nos sustenta de dia e de noite. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Versículo da passagem. Aleluia. A qual o Senhor, glória a Deus, nos contemplou. Graças a Deus estamos aqui respirando. Aleluia. Glória a Deus. E falando do amor de Jesus Cristo para conosco. Santo é o nome do Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Porque, aleluia, glória a Deus, breve a sua vinda acontecerá. E o Senhor está às portas. Mas aquele que o rejeita, santo é o nome do Senhor. Se negares o Senhor nesta terra, o Senhor também te negará no grande dia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique com esta palavra e vem para o Senhor. Porque o Senhor Jesus te ama e o Senhor veio em busca daqueles que estão perdidos. Eita, glória, glória a Deus. Deus te abençoe e fique com este recado. Homem e mulher de Deus.